Música Música Olha isso aqui, gente Que coisa sensacional Olha do outro lado, olha Fantástico, gente Fantástico que a gente está vendo aqui, ó Isso aqui é arrepiante, meus amigos Isso aqui não tem preço Olha isso Vai entender isso aqui Vai entender esse amor que é o futebol Vai entender, gente Olha só, cara Coisa de longo isso aqui Meu pai do céu Vários 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 Amém. 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 Amém.